Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre baunilha, pasta de baunilha, extrato de baunilha, qual é a diferença, onde utilizar cada um deles. A baunilha é uma especiaria muito utilizada na confeitaria, o único problema é que ela é muito cara, é considerada a segunda especiaria mais cara do mundo, justamente por ela ser a fava de uma orquídea, uma orquídea trepadeira, e aí ela precisa ser polinizada à mão, então é muito trabalhosa, é todo o processo de fazer, de cultivar a baunilha, então por isso que ela é uma especiaria tão cara, tá? Mas existem aí algumas opções pra gente utilizar que funcionam tão bem quanto uma fava de baunilha, tá? As pastas saborizantes são as minhas preferidas, são as que eu mais utilizo principalmente pra cremes, né, ou ganaches, né, que a gente vai utilizar aí a baunilha, e elas normalmente têm xarope de glucose, né, açúcar, ó, extrato natural de baunilha, e o pó da fava, né, e a gente consegue ver no fundo as favinhas, ó. Essa aqui é uma marca que eu gosto, né, que é a Dolce Maestro, da Única, e tem a da Gostosia, que eu gosto bastante também, só que ela tem um pouquinho, um cheiro um pouquinho mais de essência, né, artificial, então por causa disso não é tão, tão bom assim, mas, ó, ela tem também a glucose, né, açúcar, semente de baunilha, né, tem o corante caramelo, tem pectina e tem o extrato da baunilha bourbon de Madagascar, tá? Então, eu gosto bastante de utilizar a pasta de baunilha como substituto aí da fava da baunilha, economicamente é mais viável. E aí a gente tem o extrato da baunilha, né, esse extrato aqui eu já tenho há bastante tempo, né, eu faço ele com uma bebida mais neutra, normalmente é vodka, pode ser com rum também, se você quiser, e aí eu tenho, ó, as favas da baunilha ali dentro, né, que eu corto, tiro as sementinhas e coloco pela metade, pela metade as favas aqui e ele dura muito, muito tempo, porque a gente pode ir completando, né, com mais bebida e mais fava e a gente tem um produto por mais tempo, né, ele não é tão concentrado assim, o sabor, principalmente da baunilha, não é tão concentrado, então eu não utilizo ele pra cremes, normalmente eu utilizo pra massas de bolo, né, e a pasta eu utilizo mais pros cremes, né, pra aparecer ali as pintinhas, né, da fava da baunilha. E aí, esse extrato a gente consegue fazer em casa, né, deixando aí, colocando, completando uma garrafa com a vodka, né, e as favinhas, deixando aí uns três meses parado, depois disso a gente pode utilizar e ir sempre completando.